Eu tô sabendo que o seu coração grita no nome Toda vez que deita pra dormir chora por mim Tô sabendo que a saudade te consome É, saudades de mim Tô sabendo que já penso em se mudar pra me esquecer Tô sabendo que o seu grande amor sempre foi eu Tô sabendo que você está sofrendo demais É, também estou assim Então volta pro seu grande amor Vamos superar essa tempestade Vem aqui, fique à vontade Sem amor pela metade Esquece tudo e todo Só me beija e faz no mundo Tirar apenas Por ter você Tô sabendo que o seu coração grita meu nome Toda vez que deita pra dormir chora por mim Tô sabendo que a saudade te consome Saudades de mim Eu tô sabendo que já penso em se mudar pra me esquecer Tô sabendo que o seu grande amor sempre foi eu Tô sabendo que você está sofrendo demais É, também estou assim Então volta pro seu grande amor Vamos superar essa tempestade Vem aqui, fique à vontade Sem amor pela metade Esquece tudo e todo Só me beija e todo Só me beija e faz no mundo Tirar apenas Volta pro seu grande amor Vamos superar essa tempestade Vem aqui, fique à vontade Sem amor pela metade Esquece tudo e todo Só me beija e faz no mundo Tirar apenas Por ter você